Fala pessoal, aqui que tá falando, é o Thiago, e nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque acabou de rolar um vazamento e dessa vez é permitido, a Supercell nos permitiu passar esse vazamento adiante, porque aparentemente um país aí meio que atualizou um pouquinho antes da hora, dando já o novo Brawler, a Laurie, etc. Então cara, eu vou estar nesse vídeo falando aqui pra você sobre esse vazamento e também eu quero postar esse vídeo o mais rápido possível, até porque né, com certeza o vinho deve já estar trabalhando nisso, não só o vinho também, mas como o tio Gus, né, e bom, são 3 horas da manhã, então meio que, né, era pra mim estar dormindo, pra me acordar pro meu trabalho, mas eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, e bom, não reparem porque esse é o meu ônibus, tá, então, eu não tinha outro lugar pra gravar, Eu não ia simplesmente gravar no quarto com o meu colega, tá, então vamos começar, né, a gravar, tá, eu vou colocar no Brawl TV pra dar algumas partidinhas pra vocês e eu vou estar conversando com vocês, tá, sobre esse novo Brawler, né, o Mouy, ou Mou, que vai ser uma topeira, né, vai ser uma topeira que ela vai entrar na Terra, eu não entendi muito bem sobre isso, mas, enfim, vamos lá. Conheçam o novo Brawler Mouy, um personagem totalmente novo que chegou ao multiplayer do Brawl Stars, né, do Brawl. Mouy é um pequeno e encantador roedor com um talento para consertar coisas e derrotar os adversários em batalha. Então, sabíamos absolutamente nada sobre ele, né, nesse primeiro item, né, aqui, só sabemos que ele é um roedor, acho que isso é bem claro o suficiente, né, e ele também está, né, com um chapéu como o da Anitta, né, o do Grom, e aí está sobre uma roda. Ok, isso não significa nada, né, é apenas uma imagem básica. Bom, vamos pro próximo texto que é, não perca o Mouy atualmente disponível para comprar um pacote de acesso antecipado, isso significa que você pode desbloquear este amigo amigável, mas feroz, e começa a fazer furos imediatamente. Então, ele faz furos, agora sabemos disso, né, temos algumas informações quanto ele não está em batalha. Mouy pode ser encontrado no Star Park fazendo alguns trabalhos de manutenção, então ele é um mecânico, né, estamos recebendo a Laurie antes de qualquer outra coisa relacionada à jogabilidade dele, né. O seu tamanho e habilidades de escavação fazem que ele é perfeito para inspecionar e reparar infraestrutura subterrânea abaixo dos parques de diversões. Legal, legal. Então, ele vai basicamente fazer alguns furos, né, talvez ele dê um spam, né, ele faça um spawn, né, que ele possa colocar ou alguma coisa do tipo, né, ele vai fazer alguns furos. Baseado no que vimos até aqui, ele pode meio que ir para baixo da terra, né, semelhante ao minerador, né, o mineiro do Clash Royale, né, quem sabe, quem sabe ele não possa se enterrar e ir na terra, isso daí é interessante, né. Um novo personagem está, né, entrando, né, o Mu se movimenta em, impressionadamente, roda de hamster, né, uma perfuradora que ele mesmo construiu, né. Ele causa dano enquanto perfura a superfície, jogando os adversários para o ar enquanto ele avança pelos terrenos competitivos do jogo. Agora, isso é interessante, isso me deixa com muitas perguntas também, cara, porque não responde muito, é algo muito vago e que realmente podemos ver que ele é. Mas eu vou tentar prever o que ele vai fazer com base nisso. Então, o Mu, ele se movimenta em uma roda de hamster perfuradora. Ok, ele causa dano enquanto perfura a superfície. Então, seu ataque principal ou seu super vai fazer com que ele vá para baixo da terra, isso daí é com toda certeza. O que é a primeira vez, tecnicamente, né, além do acessório da Willow, né, onde um Brawler vai realmente para baixo da terra. E eu estou assumindo que ele também vai poder, né, atravessar paredes, né, por debaixo das paredes. Então, talvez o ataque dele, né, seja algo para baixo da terra ou algo do tipo, né. Você não pode atingi-lo ele, né, a não ser que ele volte para cima e provavelmente isso aí vai ser bem irritante, bem chato, né, honestamente. E eu não estou muito animado com o Mu, não, potencialmente, né. Talvez o super dele faça ele perfurar e depois possa voltar quando quiser, quem sabe. Ou deve ter um limite de tempo também, né, talvez o super dele coloque algo assim. Isso eu assumiria porque ele é um mecânico, cara, ele provavelmente vai construir algo apenas para destruir essa coisa. Então, eu acho que ele vai construir, sei lá, uma armadilha, alguma coisa, quem sabe, né. O Mu perfuma para baixo da terra, o que mais isso poderia significar além do ataque principal de um super? Cara, eu não sei, eu não faço ideia, né. Quem sabe o que vocês acham, né. Coloquem aí na seção de comentários o que vocês acham a respeito disso. Eu estou um pouco confuso ali de ser alguma coisa que ele vai fazer, né. Ele vai para baixo da terra, volta para cima, vai para baixo da terra e volta para cima com o seu ataque. É isso. Ele poderia ser basicamente irritante, né. Poderia ser uma Eevee 2.0, né. Porque, cara, o que eu me sinto sobre isso é o design do personagem. O design do personagem é muito bonito. Eu gostei desse design do personagem, né. Achei ele bem bonitinho, bem fofinho, apesar dele ser um rato sobre rodas. É literalmente essa a definição dele, né. Isso é bem legal, cara, e basicamente é como se fosse uma Eevee 2.0. Eu não vou mentir. É um bom design do personagem, né. Bom, então vamos em termos de saúde, né, e outras coisas. Poderes da estrela, acessórios, o que esse carinha vai fazer, enfim. Eu acho que ele vai construir algo em algum ponto da jogabilidade dele, né. Mas o que seria isso? Eu não faço ideia. Talvez ele gere um queijo gigante ou algo assim, né. Talvez ele coloque uma armadilha para ratos, né. Porque ele é um rato e estaria colocando uma armadilha? Eu não sei, tá. Eu acho que como ele é mecânico, ele vai construir alguma engenhoca, né. Que provavelmente vai querer colocar as coisas, né. Agora, em termos de saúde, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele pode ser frágil, né. Ele também pode ser um assassino, quem sabe. Até porque ele não vai ser um tanque que vai entrar debaixo da terra. Isso seria muito apelão, né. Porque um tanque, além de ter muita vida, seria muito quebrado, cara. Então, essa é a primeira vez que vemos, né, um vazamento que é legal. Cara, é interessante. É muito interessante eu conseguir fazer um vazamento e não ser expulso da Supercell, né. Como já aconteceu com algum youtuber aí, né. Bom, novamente, eu teria que perguntar, né, antes do vazamento, né. Isso daí é meio que óbvio, né. Mas é tão interessante pra mim que, cara, é tão novo, cara. Normalmente eu não faço esse tipo de coisa, né. Como vocês sabem, eu faço dicas, estratégia. E bom, eu tô aqui, né, falando sobre vazamentos. O que é algo mais pro vinho, mais pro tio Gus. Mas eu tô aqui fazendo, né. É totalmente oficial e totalmente real isso daí, né. E eu quero fazer uma previsão que possa ser boa, né. Então, vamos descartar algumas coisas. Não acho que ele vai ser um atirador de precisão, tá. Um sniper não vai ser. Eu não acho que ele vai ser suporte. Eu, cara, eu não acho... Eu não acho que ele vai ser um braulho de controle. Eu acho que ele vai ser um assassino, tá. Que está em aberto. Ou um DPS, tá. Um DPS é um assassino, tá. Eu não acho que ele vai ser uma artilharia ou algo do tipo, tá. É muito específico isso daí. Então, eu acho que fica entre DPS, tá. Ou assassino. Isso determina muito sobre suas estatísticas, tá. E é isso, cara. Eu vou deixar pra vocês saberem, tá. O que vocês acham aí nos comentários, tá. Vamos descobrir o próximo Brawl Talk. Mas sim, foi divertido dar uma olhada nesse vazamento pela primeira vez, cara. Com sendo oficial e permitido pela própria Supercell. Isso realmente é interessante. E nós vemos aí, né. Bom, desculpa pelo meio vídeo desleixado. Até porque, cara, são três horas da madrugada. E eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês. Era pra mim estar dormindo. Porque eu tenho que trabalhar, né. No meu ônibus, como vocês viram ali. Tá. Então, é isso, tá. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Bom, se você gostou, segue o Tiago. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.